Irmão, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus para que o povo de Israel seja salvo. Sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento. 3. Pois não entendo a maneira como Deus declara que as pessoas justas diante dele apegam-se em seus próprios modos de se tornarem justos, tentando agir à lei e recusando a maneira de Deus. A quem está falando aqui, pessoal, por exemplo, carnaval. Tem povo que fala de Deus e acha normal. Vai lá, faz tudo que você tem que fazer e na quarta-feira de cinza você volta aqui e paga todos os seus pecados. Jesus não quer isso, não. Deus não quer isso, não. Ou você está aqui, ou você está ali. Você não pode estar em cima do muro. Em cima do muro, eu já falei aqui para vocês. Uma pessoa em cima do muro, ela está mais para o lado das trevas do que para o lado da luz. Porque quem é da luz, quem é filho de Deus, quem se comporta como tal, não chega nem perto desse muro. Para que chegar nesse muro? Se o meu lado aqui é me comportar como ser de Deus, sou filho de Deus, eu não tenho os poderes de Deus, eu sou próspero em tudo. Por que eu tenho que ficar lá? Ali, em cima do muro, já é para o lado das trevas. Porque uma pessoa que está com Deus, eles se ensinam o nome. Então, o que eles fazem? Eles normalizam certa situação. Vai lá, faz o que você tem que fazer. Depois, você volta para cá. Não é assim não, pessoal. Adrinho, mas você não prega aí que as pessoas que fazem essas coisas erradas, não se arrependem e vêm? Ótimo. Ótimo. Agora, se você for intencional, ah, vou fazer tudo o que tenho que fazer, mas depois eu me arrependo e está tudo certo. Você está sendo intencional erradamente. Porque muitos desses pensamentos, você pode chegar na hora e não chegar na hora para se arrepender. E for pego de surpresa. Aí babau, meu filho. Aí eu vou te falar assim, e você? Eu fiz bastante coisas erradas, assim, durante a minha vida. não que para prejudicar as pessoas, fazerem errada para mim mesmo. Eu fazia mal só a mim. Ok? E o que aconteceu? Mas eu nunca, eu sempre falava, eu sempre acreditei que o caminho é Jesus. Eu sempre acreditei nisso. Isso aqui era dentro do meu coração, mas eu tinha vergonha de falar em nome de Jesus. Eu falava muito de Deus, de Jesus não. E aí Jesus chegou para mim, deixou passar por isso tudo, para chegar agora e estar falando em nome dele com experiência e autoridade, e eu vou falar para vocês que não vale a pena esse mundo aí que a gente vive. Não vale a pena. Esse aqui é o verdadeiro mundo, é esse aqui que eu acredito, é esse aqui que eu vejo aqui pelas escrituras.